Música 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 E esta gata está no domínio e parece ser minha e parece gritar mas não é essa magia hoje ninguém é magia Este gaita está-me do dia E parece ser minha Até para se gritar Só o hotel é magia O hotel é magia Este gaita está-me do dia E este gaita está-me do dia E parece ser minha Até para se gritar Só o hotel é magia O hotel é magia Até o hotel é para baixo Ação para o dia E a gata não quer parar